Oi meninos e meninas e hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo de comprinhas, mais comprinhas Mas essas eu não pude resistir, então eu tô com a manchinha aqui no pescoço, ó Isso aqui é psoríase, então eu tô botando o cabelinho pra dar uma disfarçada Mas eu vou lavar o cabelo daqui a pouco porque tem que passar pomada sempre até sarar Então tá, vamos lá o vídeo de comprinhas, tá? Eu comprei umas coisinhas, primeiro eu vou mostrar o que não é de maquiagem Eu comprei lá no Shopping Dom Pedro, em Campinas, foi na Ikezaki E eu comprei dois disquinhos, sacolinhos desses, disquinhos de algodão E custou acho que R$2,60, R$2,50, alguma coisa assim Achei super em conta, é da Apolo, ó E eu já tô usando, eu comprei dois Ele é assim, ó, com esses, tipo Bem legal, eu tô usando, tava precisando super que o meu já tinha acabado E eu não consigo passar Eu uso dois por dia, né, que eu passo o tônico antes do hidratante Então eu usei, comprei esse aqui da Apolo, foi dois e pouquinho E comprei uma acetona da Ideal Que foi dois e pouco também Preciso até fazer a uma, hein, ó, já tá descascando Foi dois e pouco E foi isso que eu comprei na Ikezaki E agora só vai ter maquiagem Por incrível que pareça, comprei mais maquiagem Porque já não basta tudo que eu tenho, eu tenho que comprar mais, né? Então tá, na minha loja aqui na cidade Tem a loja que se chama 1,99 Onde eu comprei os produtos na época da Impala E lá também sofreu com a enchente Eu achei até que tava fechado E daí sábado, acho que foi sábado Eu passei por lá e tava aberto E eu entrei pra ver outras coisas, né? Eis que estavam aquela, a linha da Monster High E da Moranguinho, todos os produtos da linha, por 1,99 Daí eu comprei algumas coisas Primeiro eu vou mostrar da Monster High Que veio, cadê aqui? Primeiro eu vou mostrar esse aqui Que é um delineador em glitter Da Monster High Ele é assim, ó E eu peguei o preto É a cor, é Serum Só que eu achei que ia dar pra usar como delineador, né? Mas não dá Ele é tipo só glitter, ó Só glitter E o glitter não dá muito brilho Então eu nem sei pra que eu vou usar isso aqui Mas eu acho que eu vou tentar passar em cima do delineado preto Mas não vai dar muito o que mostrar, ó Ele nem brilha Então eu não sei Isso aqui eu não gostei Paguei 1,99 Daí eu comprei algumas sombrinhas da Monster High Que foram, vieram nessas caixinhas assim Eu já tirei porque eu tentei gravar esse vídeo Pelo celular e não deu muito certo E daí Essa aqui da Monster High Vieram todas na caixinha Eu já tirei todas, ó E tá Essa da Monster High Eu paguei 1,99 também Então eu comprei uma sombra metalizada Tinha aquelas opacas Mas só tinha azul, rosa e verde Eu acho Não tinha a preta Que eu queria muito a preta E de sombra colorida eu já tenho bastante Então eu não preciso Daí eu comprei essa aqui Que é a Amarela 30 A C3 Ó, a embalagem é assim E aqui vem escrito o nomezinho Aí Ó, a Amarela 30 Ela é bem douradinha Por isso que eu comprei, ó Super pigmentada Vou passar aqui Não sei se vai dar pra ver Mas ela tá aqui Então a Amarela 30 A Amarela Escuro 2 Que é mais vivo que o outro amarelo Então eu não sei porque se chama Amarelo Escuro 2 Que é essa aqui Também super pigmentada Comprei a Tem escrito Cinza 46 Mas pra mim é verde Ó, ele é verde E essa aqui, gente Ela é muito macia, ó Super pigmentada também Essa aqui É a Cinza 46 E comprei a cor Preto B7 Que é uma sombra preta Sombra preta nunca é demais, né Eu sempre uso Então eu vou pegar ela assim, ó Preto 47 Preto B7 Ele é assim Não é muito pigmentado Mas Adoro sombras de qualquer estilo Preto E foi isso que comprei Da Monster High Tinham vários outros produtos Tinham Não sei se tinham batons Depois eu vou passar com mais calma lá Mês que vem Pra ver se ainda vai ter alguma coisa E daí eu comprei Mais Alguns produtinhos Da Moranguinho também Deixa eu ver Um, dois, quatro, seis É, da Moranguinho E eu comprei essa sombra Esse duas de sombra Tinha outras cores também Aqui tá falando que é rosa claro e azul médio Mas não é Tá errado, ó Aqui tá falando Rosa claro Cadê? Acho que aqui é rosa claro e azul médio Não é Ela é dourada E a embalagem é bem bonitinha E ela é assim, ó Dourada Só que esses glitters que tem em cima São meio que superficiais Depois eles vão saindo Vou passar aqui Ó, essas duas cores E foi R$1,99 também, tá? Tudo aqui foi R$1,99 São essas duas cores Eu amo tonzinhos assim E comprei quatro batons Da Moranguinho Que foram os quadros Que me chamaram mais atenção Acho que tinham seis cores Mas eu comprei as quatro Eu comprei o Laranjinha A embalagem é assim E aqui tem um lacinho, ó Bem bonitinha a embalagem Bem fofinha E daí é esse laranja Todas são cintilantes, tá? Aí, deixa eu ver Vou passar aqui embaixo É muito pigmentado Esse aqui é o laranjinha Aí tem a cor Limãozinho Não sei porque se chama limãozinho Porque é um rosa Não sei se erraram também na Também é super pigmentado Muito boazinha esses batons Gostei muito Tem a Moranguinho Que é o vermelho Eu só estou dando duas passadas Ele é muito pigmentado Ele é bem fininho E tem a Ameixinha Que é o roxo Eu queria muito O roxo cintilante deles Mas é bem clarinho Também Ele é esse roxo aqui E foi isso que eu comprei Da Moranguinho E aqui na minha cidade Acho que foi só Daí eu No site da Dentifarma Todo mundo sabe Que o site tem promoção E eles estão com a promoção Muito boa Dos produtos da Fenza Da Barbie Tá muito 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 Mas em conta mesmo Daí eu tinha feito Umas comprinhas Deles Das paletas E tal As paletinhas pequenas Só que eu tinha me arrependido Porque eu tô com Bastilante paleta E aí eu desisti da compra Daí eu fiquei com Aquele negócio na cabeça Ah eu quero aquela paleta Que é a gigante E queria o borrifador Eu fiquei pensando Pensando Só que na Dentifarma Só dividia em Três vezes E eu queria em mais vezes Porque a paleta da Barbie De 224 cores É tipo Noventa reais Aí eu procurando Procurando Aí vi que a Dentifarma Vendia pelo Mercado Livre E dividia em até Doze vezes Então saiu super Assim pra mim Pro meu Pro jeito que eu queria Foi legal Então eu comprei E daí Eu me arrependi E comprei O borrifador Pelo site Da Dentifarma Eu paguei dois fretes Mas Saiu melhor pra mim Saiu mais em conta Pra mim Do que comprar os dois Pelo site da Dentifarma Então tá Aí eu pedi O borrifador O iluminador Borrifador Da Barbie Com o borrifador Da Barbie Eu achei que era um líquido Mas não é Ele é um pozinho Tá Aí ele viu na caixinha Tudo certinho Chegou super rápido Ele é assim E daí tem Uma proteção Aí tem mais outra proteção Um plastiquinho aqui Pra proteger E ele é Um É Um pozinho Não sei se vai dar pra ver Ó Ele é um pó iluminador mesmo Fica cheio de brilhinhos Os brilhinhos são Sutis Assim Não achei que Tipo É impossível de usar Dá pra usar sim Como iluminador Eu vou usar Não estou nem aí Vou usar Eu paguei Então vou usar do jeito que eu quiser E do jeito certo Que é pra usar E comprei A paleta De 224 cores Que veio nessa caixinha Aqui Opa Veio aqui Ó Aí veio dentro Dessa caixona E ela É essa aqui Deixa eu ver Ela é assim E eu paguei R$89,90 No borrifador Eu paguei R$7,99 Aí tem um Negocinho Que abre Vocês já viram Várias meninas Fizeram resenha E ela tem Esse montão De sombras Só tem sombras Opacas Então eu amei 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 Esse montão De sombras Opacas E gente Essa paleta Me surpreendeu Muito Muito Mesmo Eu tô até agora Acho que não vai dar pra ver Mas eu tô com a manchinha Do suor Que eu fiz ontem E eu esfreguei E não saiu Então até do olho Vai ser difícil pra sair E tem bastante sombras coloridas Mas também tem Muitas sombras neutras Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Ela vem com um plastiquinho Aqui no meio Aí deixa eu tentar Aqui é o plastiquinho Ó E ele não sai Que é bem legal E ó São essas Todas essas sombras Aqui Ela é muito cheirosinha E eu vou pegar Alguns neutras Pra vocês verem Nenhuma Tem algumas Que tem uma cintilância Bem de leve Que quando você passa Não percebe Tá? Que é cintilante Vou pegar Uma roxinha Um azul Uma preta E um cintilante Rosa Opa Ó Olha a pigmentação Olha a pigmentação Disse aqui Gente Essa paleta É muito boa Essa roxinha é linda O azul A preta E essa aqui é cintilante Aqui Ó Não dá quase Nenhuma cintilância Então eu vou passar aqui Roxa E a rosa Ó São essas quatro Conezinhas Que eu peguei Pra mostrar pra vocês E eu passei Bem pouquinho Tá? Ela é super aveludada Muito boa Essa paleta Vale cada Cada centavo Mesmo Ela é muito boa E eu amei 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 Investimento E de sombra Pra mim Já basta Né? Porque além de comprar Essa da Monterray E da Mourinho Ainda tem uma paleta De 224 cores Da Fenza Além de eu ter ganho Aquela da Diva Make Essa aqui da Zanfio Mas eu já mostrei No vídeo Que vai depois desse Essa aqui da Zanfio Eu ganhei da lojinha Diva Make Tô com muita paleta Então eu não vou comprar Mais paleta Nem tão cedo Eu também tinha parado De comprar sombras De paletas Porque eu tenho bastante Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas E É isso Até o próximo vídeo Tchau